Olá, eu sou a Laura e seja bem-vinda ao canal Família França. E hoje eu vou trazer vocês para o dia de faxina aqui no escritúdio. Eu já comecei, já tô ofegante, o cabelo tá bagunçado, tô sem maquiagem, acho que não. Eu me recuso a me arrumar pra... a me maquiar para arrumar as coisas. Aqui é a nossa estante de action figures, de jogos de tabuleiro e mais figuras. E mais jogos. Gente, é legal colecionar action figures, mas dá tanto trabalho limpar, porque junta pó, tipo, nesses cantinhos aqui, tem que limpar de forma delicada. É legal, mas dá trabalho. E tá meio bagunçado, tem que colocar as coisas em ordem, porque hoje iremos receber um hóspede, porque além de escritório, isso aqui também é um quarto. Aqui a gente deixa um colchãozinho, ali estoque de fralda, temos um frigobarzinho aqui, que ajuda bastante. Agora sim, está tudo organizado. Ai, imagens de paz. Deu trabalho, deu muito trabalho. Pode vir, tá tudo preparado para você. Olá, eu sou o Kel. Eu estou indo buscar no aeroporto o membro oculto da família França. Ele está chegando e vai passar a morar com a gente. Vocês vão conhecer a pessoa que é responsável pela edição, pelas Thumbies, e também interpreta o que o Anthony pensa, né? As legendas do Anthony. Ele que interpreta ali o que o Anthony estava querendo dizer. Ele tem esse dom especial e agora ele vai ficar aqui com a gente. e vocês vão poder conhecer ele um pouco melhor. Vamos lá? Olha quem chegou! Eu! Quer colocar no porta-mala? Pode ser, mas ela é pequenininha. Acho que é melhor colocar no porta-mala. E aí, velho? Quanto tempo? Eu esqueço do quanto você é alto. Ah, é? Acho que não cabe, não. Mas ali eu acho que cabe. Aqui assim, né? É, é. Oitão no chão. Ah, é? Você vai conhecer a pequenininha, né? Seja bem-vindo à Brasília novamente. Me sigo na casa, mano. Sou segunda casa, é verdade. Ele já veio algumas vezes para Brasília, inclusive já morou aqui, não é verdade? Já? Já morou aqui. Uns dois anos, acho que tem. Uns dois anos. Vamos agora para casa, almoçar, comeu? Tô com fome. Então vamos lá, vamos para casa. Tô com fome. Chegamos. Seja bem-vindo, sinta-se em casa. Já pode... A impressão que eu já estive aqui já. Isso aqui, você já bateu nisso daí antes, né? Eu não lembro se você batia, mas eu quase bati. Já pode passar protetor labial, porque está muito seco, pingar soro no nariz. Tá, eu trouxe isso. Trouxe, né? Que está seco aqui em Brasília, e não está acostumado, né, menino? Na praia. Vive na praia. Lá de BH. Lá de BH. Vamos ver se o Antony vai lembrar de tu? Ah, não é possível. Lembra do tio, Antony? Ele só lembra. Lembra do tio? Esse homem vai ficar azul mesmo, velho. Eu acho que vai. E esse vergão aí? Muriçoga pegou ela. Ah, não acredito. Vai dar a música dela agora, tocando? Pede para o editor colocar. Ô, Lucas, essa parte aqui você... Quem é Lucas? Você sabe? Começa do lado de cá. Não, eu não sabia que estava filmando. Tá. Estou espontâneo. Só babou, né? Olha que bonita a obra de arte que você fez na sua mesinha. Lembra do tio Lucas que fazia uma labariz pra você? Acho que ele não está lembrando de você, cara. Você ficou muito tempo sem vinho. Vasquinha. Deixa eu falar com você agora direito. Vai o Vasquinha. Ai, então... Então, vai almoçar que você ainda não almoçou. Vou. Vamos refrescar essa memória? Você vai ter que lembrar de mim agora, ó. Deixa eu te chamando. Eu não vou te chamar. Ó, presta atenção. Ele quer forro. Olha! Ele assustou. Assustou, ele ia correr. Vai. Não quero, não. Ó, eu lembro que quando eles estavam no meio, assim. Dava. Não sei se agora dá, hein. Agora ele quer fazer. Eu não quero. Vou soltar, cara. Bom, bom. Tenta fazer de novo. Vamos ver se ele... Gostou? Eu decidi fazer, cara. Eita! Atrapalhou todo. Você agora. Oi. Ai, tá revoltado. Tá pedindo fazer de novo. Ah, agora o Anthony que deu a bolinha pro tio Lucas fazer. Dá pra ele uma bolinha, Lu? Ih, caiu. Caiu. Ih, acabou. Vamos ver se ele não pegar. Você sabe, não. Você ficou esperando eu pegar. Agora você se arrumou. É tudo na hora agora. Eu vou virar um profissional. Mas se ele não for assistir, ele tá afastando. É muito perigoso ficar perto, né, Anthony? Eu vou virar um profissional. Ah, deixa ele pra almoçar. Eu, como bom anfitriã que sou, trouxe o Lucas pra escolher o que é que vai ter o de jantar hoje. É isso aqui. É criança, é? Ah, nesse ano. Opa. Não, pode. Pode sim, pode sim. Mas a gente tem outro lá em casa. Olha. Menino birrento. Café. Escolhe aí, seu café. Ele gosta de café. E a gente não bebe café. Cadê? Café, café, café. Aqui. Isso tudo de opção. Um desse, um desse. Já escravizei. Ah, vai. Eu sou muito estravelhada, né, Maria? Vou rir do outro? Eu saio batendo as coisas. Bom, hoje vai ter fundi, mas não vai ser nesse vídeo. Então acompanhe o canal pra ver o fundi que eu vou fazer. Porque ele já provou uma vez. Vai ser muito bom. E pediu repeteca, então, ó. O Lucas subiu agora. Foi lá pra onde ele vai morar. Aqui em casa, né? Pra gente é um pouquinho diferente ter um adulto estranho morando com a gente. Mas eu acho que vai ser muito bom porque é uma pessoa que a gente já trabalha junto há muito tempo. Porque ele já, né, já tá com a gente há muito tempo. É uma pessoa que pode ajudar a gente nas ideias, trazer vídeo diferente. Eu vou poder participar um pouco mais da edição dos vídeos. Porque, literalmente, eu mando os vídeos pra ele. E aí o feedback, às vezes, quando ele precisa. Então, assim, eu vou poder acompanhar um pouco mais de perto. Eu acho que é bom pra todo mundo. Ele gosta do Anthony. Adora criança. E eu espero que dê tudo certo. Eu espero que seja uma pessoa que some, multiplique aqui no canal. Eu espero que vocês gostem dele. Se vocês gostarem dele. Se vocês acharem ele engraçado, ele carismático. Também vai ser legal pra gente. O Anthony gosta muito do Lucas. Foi o Lucas que deu pra ele a primeira crocs. Quem acompanha aí sabe que o Anthony é viciadinho na crocs dele. Né, Anthony? Não é, Anthony? Cadê sua crocs pra você sair? Esconde atrás da cortina. Ele já esconde atrás da cortina, gente. Ah, sim. Sumiu. Ai, meu Deus. Cadê? 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 Agora vamos achar. Ai, meu Deus. Achou. Dedei. 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 Neném. Sumiu. Cadê o Neném? Achou, Neném. Quer que eu tire você daí? Vamos sair daí. Agora eu vou lá em cima com o Lucas. Mostrar pra ele onde ele vai morar. E ver se ele tá precisando de alguma coisa. E enfim, né? Espero que dê certo. Lucas. Te apresento o seu dormitório. O dormitório te apresento o seu novo companheiro. Obrigado. Tem até um frigo bar. Tá cheio? Tá com medo de morrer de fome. Cheio de esperança. Que eu quis dizer. De que tudo vai dar certo e a gente vai encher isso daí. Tem uma água, ó. Você já pode estrear. Espero que dê tudo certo. Agora ele vai começar a morar com a gente aqui. Tem que comprar cama, né? Tem que ir. Por favor. Por favor, né? Não, mas eu tô feliz. Tomara que dê certo, gente. Apresentamos pra você o novo integrante que vocês não conheciam. Mas que já fazia parte do canal desde o início. Caraca, tem uns dois anos, né? Tem uns dois anos que a gente já trabalha junto. Mas só agora com Família França que a gente realmente conseguiu conquistar alguma coisa. Seria mais ou menos isso. É. Mais ou menos isso. A gente se encontrou, eu diria. A gente se encontrou. Esperamos que dê tudo certo. Esperamos que você acompanhe essa nova jornada. E dê boas-vindas pro Lucas. O canal dele tá aqui na descrição. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dele lá. E até a próxima. Tchau, tchau.